Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. A esperança, sim, a esperança, sim, a esperança para ti. Olá e bem-vindo a mais um programa A Esperança. Pontas ou barreiras? É pergunta para a nossa reflexão neste dia. Quando falamos de relacionamentos, sabe que nós humanos temos um problema? Temos a tendência de criar barreiras. Seja a nível racial, social ou de outra ordem, a nossa tendência humana, caída e falível, é precisamente esta, a de criarmos barreiras de separação. Mas, no fundo, todos temos a consciência que tais barreiras são prejudiciais e destrutivas. Afinal, elas criam divisão e inimizados e impedem-nos de vivermos em paz e harmonia uns com os outros. Mas, quando olhamos para Jesus Cristo, compreendemos claramente que Ele veio para fazer o oposto. Jesus veio criar pontes ao invés de barreiras. Ou seja, veio para nos aproximar ao invés de afastar. Para nos reconciliar ao invés de separar. Essa foi, na verdade, a sua grande missão ao vir a esta terra. Jesus veio, em primeiro lugar, para quebrar a grande barreira existente entre Deus e os homens. Essa barreira, chamada pecado, que foi precisamente levantada por nós, humanos, com a nossa desobediência, orgulho e teimosia em fazermos o que achamos e seguirmos somente as nossas vontades, sem darmos ouvidos ao conselho de Deus. Esse foi e tem sido o nosso grande erro. Pois, após termos construído esta barreira entre nós e Deus, desde então passámos também a construir barreiras entre nós, humanos. Afinal, é impossível estarmos bem com o nosso semelhante se não estivermos, primeiramente, bem com Deus. Uma coisa tem reflexo na outra. E daí os nossos relacionamentos serem tão frustrados também. Pois, acabamos por agir com os outros da mesma forma como agimos para com Deus. Seguimos o nosso orgulho e vontade, que só nos levam à separação, divisão e ao afastamento uns dos outros. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14, que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derribou a parede de separação que estava no meio, pela cruz. Ele veio reconciliar-nos com Deus. Jesus veio para acabar com toda e qualquer barreira e inimizade que nos separam de Deus e, consequentemente, uns dos outros. E é por isso que, quando nos chegamos a Cristo, encontramos nele o caminho da restauração e reconciliação. Reconciliação com Deus, o Pai, e, consequentemente, reconciliação uns com os outros. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesta declaração, entendemos que Jesus não apenas veio criar pontes, como Ele próprio é a ponte. Ou seja, Ele é o meio, o caminho, e o único capaz de nos fazer reconciliar com Deus e uns com os outros. E é somente quando andamos em Cristo, Ele, que é o novo e vivo caminho, é que encontramos a paz e a harmonia que tanto precisamos. Com Deus e com a humanidade. E é por isso que precisamos de escolher Cristo, escolher segui-Lo. Pois Ele é o único que tem o poder para quebrar todas as barreiras. Seja da inimizade, da desavença, do orgulho, da mentira, do erro, da vergonha e de todo o mal que nos quer separar. E impedir de termos um relacionamento saudável com Deus, mas também com os outros à nossa volta. Talvez você esteja a lutar com algumas destas barreiras. E por isso tem tido dificuldades em alguns dos seus relacionamentos. Talvez por si mesmo já tenha tentado reconciliar-se com alguém, mas não houve bom resultado. Talvez a barreira até esteja mesmo dentro de si. E não consegue perdoar alguém que o feriu e por isso vive afastado e com dor dentro de si. Então, não fique apenas a desejar a paz, mas busque-a em Cristo. Chegue-se a Ele. Saiba que em Cristo não há barreira alguma que Ele não possa ajudar-nos a quebrar. Então, chegue-se a Jesus Cristo e deixe que Ele trabalhe na sua vida e comece a ajudá-lo a quebrar todas e quaisquer barreiras interiores que você tenha criado dentro de si. Lembre-se, Jesus veio para criar pontas e desfazer barreiras. Então, deixe Cristo fazer a sua obra na sua vida. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e o programa A Esperança foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Já sabe, esperamos a sua visita. Que Deus o abençoe. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center